Olá, senhoras e senhores estudantes, dando continuidade à análise dos exercícios do livro do David Griffith, de Mecânica Quântica, temos aqui o problema 3.23. Ele fala, o Hamiltoniano, para determinar sistemas de dois níveis, é escrito assim. Você tem o Hamiltoniano sendo escrito numa base, como essa, 2, 2, 1. E ele fala, em que os quêques, que é os estados, 1, 2, é uma base ortonormal, e o épsilon é um número com as dimensões de energia. E encontre seus autovalores e autovetores como combinações lineares de 1 e 2, certo? Nós temos que fazer um arranjo que seja capaz de trazer essa informação. Ele quer, qual é a matriz H que representa o operador Hamiltoniano em relação à base? Então, vamos ver aqui. Temos lá, com o autovetor de um determinado autoestado sendo representado assim, por exemplo, um coeficiente vezes a projeção no primeiro vetor, mais outro coeficiente com o outro vetor, vou decompor o vetor de estado nessa base, nessa ideia, que é de acordo com o áudio BNNR. E a gente chama, então, esse o autovalor de E, que seria energia. Então, o autovalor equivalente a, no caso, o operador Hamiltoniano atuando nesse vetor de estado é igual, no caso, a expressão que ele deu, né? Então, o operador Hamiltoniano está escrito assim. Épsilon, que tem as dimensões de energia, vezes essa base, que está escrito dessa forma, com esses todos os termos. Aqui são todas as combinações lineares possíveis, né? Que é o vetor 1 projetado na sua própria base, o 2, os termos cruzados, né? Que é o que ele tem lá. E aí a gente tem, então, e aqui é o vetor de estado, que está de acordo, decomposto nessa base, né? Que é o vetor 1 e o vetor 2. Aí tem que definir que são essas coeficientes que ficam na frente, né? Vai ser igual a, é épsilon, vezes essa. Porque seria a autoenergia, né? A autoenergia vai ser o quê? O resultado desse operador atuando dá o épsilon, que é o autovalor correspondente. No caso, aqui, feito, né? O vetor de estado, C1, é, CAT1, mais C1, CAT2, menos 2, CAT2, mais C2, CAT1. Então, está aí escrito nessa base e você vai organizando, ó. Vai agrupando os termos, onde você tem C1, mais C2, posto em evidência, do CAT1, mais C1, menos C2, posto em evidência, CAT2. E, por sua vez, isso é igual a energia, vezes o vetor de estado, igual a energia, C1, tá? Que é o próprio vetor de estado expresso aqui. De modo que dá para a gente agrupar assim, né? Épsilon, vezes C1, mais C2, que aí a gente associa, né? Que é a energia. E, isolando um desses coeficientes, você vai ter, então, essa razão. A energia sobre épsilon, menos 1, vezes C1. Aí, você tem uma relação de recorrência entre os dois. Então, épsilon, C1, menos C2, igual a E, C2, que é uma outra relação. E aí, você pode combinar elas, né? Dizer que C2 é igual a E sobre épsilon, menos 1, vezes E sobre épsilon, mais 1, tá? Você descobre essa relação entre os dois. Atuando em C2, que, por sua vez, vai dar E sobre épsilon ao quadrado, menos 1, que é a diferença de quadrados, que está vendo aqui, né? Que vai ser igual a 1. Então, a condição de dizer que essa relação vai ser simplesmente igual a 1, que implica que a energia, então, é igual, mais ou menos, a raiz quadrada da quantidade 2, né? vezes Epsilon, né? Então, aí deu para encontrar os dois valores de energia, um associado à soma, que é o coeficiente C1, e o outro associado à diferença, e o outro associado à soma, que é os coeficientes respectivos, C1 e C2. Então, assim, isso faz com que você consiga obter os autovalores, né? Que é o C1 e o C2, que foi o resultado da decomposição naquela base. E os autovetores são C2, aí faz a devida de substituição, né? Que vai ser C2 vezes igual a C1, que implica, então, que você vai ter um vertor de estado, mais e menos, que é C1 vezes 1 mais a esquadrada de 2. E aí você tem, então, com esses autovetores, então, o Hamiltoniano, a matriz vai ser montada assim, né? E você vai ter cada um desses termos, aí você faz a projeção com o seu espaço dual, né? E aí você vai tendo elementos das matrizes montados, que é o que ele pede para fazer no final, né? Então, você tem essa matriz que vai atuar no vetor de estado, que você tem mais e menos. Aí você recompõe os elementos da matriz. Então, a matriz Hamiltoniana, então, fica escrita dessa forma. Veja que ela é... Bom, ela é uma matriz real, então, com certeza, ela vai ser mitiana quando eu faço. E quando eu faço o transposto conjugado, né? Linha virando coluna, linha virando coluna, você tem a mesma matriz. Então, ela é... E aqui, proporcional à energia, os termos da energia. Então, é isso que ele queria que demonstrasse aqui no problema 3.23. Vai ser mostrando um exemplo particular de construção de base. Então, essa base, essa matriz, ela é capaz de obter, quando ela atua no vetor de estado Psi mais e Psi menos, ela consegue obter o valor de energia total do sistema. É isso que ela fala. Para o primeiro estado e para o outro estado. O estado Psi mais e o estado Psi menos. Você poderia pensar, por exemplo, dependendo de uma situação física específica, né? O Psi mais poderia estar representando, por exemplo, o estado fundamental. O Psi menos estaria representando o primeiro estado citado. Ou, por exemplo, casos degenerados. Que seria você ter dois estados quânticos diferentes, só que com a mesma relação de energia. Ou ainda, você poderia pensar em casos onde o Psi mais aqui estaria representando um estado quântico que somou um determinado quântum de energia. E o Psi menos seria representando a retirada desse mesmo quanto de energia. Um elétron, por exemplo, orbitando num átomo, ele poderia receber um quanto de energia e ir para uma outra camada de energia. Mas poderia ser o mesmo elétron, só que foi retirado aquela mesma quantidade. Ele iria para uma camada inferior. Seria o mesmo quanto de energia que se soma ou que se subtrai. Que é o caso aqui. Essa matriz estaria representando nesse caso. Tá bom? Então, mudanças de estados quânticos. estaria essa informação. Então, isso é o que o problema 3.23 está nos dando de informação. Até a próxima.